Aquela coisa assim, como a gente sabe, vai ter que ficar chulhando outro, mas vai dar certo, vai dar certo. Estamos aqui para o Banco Banrisul, Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul. Participe! O programa tem a produção do nosso canhotinho de ouro, o Martimoura, também conhecido por Martimóvel. Na mesa de áudio está o Davis Rodrigues, a Tartaruga Ninja, na Central Técnica, Jorge Obrum, na coordenação da Central está o Davis... Tá fazendo as duas hoje, tá te dividindo aí, Tartão? Nos transmissores, Adair Ávila. Bem, esse é o time da técnica. Nós temos no microfone, o Cristiano Silva tá em home, né? Tá com a gente, mas tá em teletrabalho. O Carlos Guimarães está aqui no estúdio, o Cristiano Oliveira tá também em home office, o Orestes de Andrade tá em home, parece que eu vejo o meu padrinho atirado pra trás, encostado na cadeira, com as costas assim bem acomodadas, tocando bagai, tá fazendo uns vaneirão por lá, na Zona Sul. O Gutiérrez Sanches tá conosco aqui no estúdio, o Luiz Magno também tá em home. É o nosso time, mas o Jason Lisboa tá na concentração do Inter, e a prioridade é para Jason Lisboa, o nosso futuro prefeito de Morretes. Bom dia, Jason! Tudo bem, Zé? Bom dia, abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Guaíba. Eu falo aqui em frente à concentração do Internacional Clima de absoluta tranquilidade. Nesta manhã bonita manhã de quinta-feira, movimento muito tranquilo. Há pouco, Leomira, auxiliar, braço direito do técnico Abel Braga, saiu aqui da concentração, deu uma caminhada, já retornou pro hotel. Daqui a pouco também tem a chegada de alguns dirigentes pra esse jogo importante de hoje à noite, como você disse, atenções do Inter voltadas também para o Morumbi, mas não pode descuidar. Tem o jogo do São Paulo contra o Flamengo. O Inter precisa do São Paulo hoje à noite, o São Paulo segurando o Flamengo no Morumbi, e o Inter fazendo a sua parte, vencendo a equipe do Corinthians. Qualquer placar, não tem problema, o Inter vencendo por meio a zero, e o São Paulo segurando o Flamengo. O Inter conquista, depois de mais de 40 anos, o campeonato brasileiro. Então, estamos aqui na concentração do Inter, uma viatura da Brigada Militar posicionada, dando segurança pra concentração do Inter, mas uma manhã com pouco movimento, muito pouca gente em frente aqui à concentração. Um Colorado identificado tá por aqui, outro também, mas um movimento muito tranquilo, viu, Zé? Os jogadores descansando nos seus quartos, daqui a pouco descem, tem o almoço, palestra do técnico Abel Braga. Aliás, hoje, a despedida de Abel Braga no comando técnico do Internacional. A partir de amanhã, o Inter com um novo treinador, um novo planejamento a ser estabelecido, visando a temporada de 2021, Zé. Muito bem. Informações atualizadas do Internacional. O Cristiano Oliveira, que falou sobre isso ontem, tem uma especulação de uma mudança no time, né, Jason? A possibilidade do Galhardo recomeçar o jogo, voltar o time e começar o jogo. Essa é uma possibilidade que tem o técnico Abel Braga pra o jogo de hoje. O Caio, ele não vem nos últimos jogos tendo boas atuações. Isso poderia fazer com que o Abel Braga promovesse essa alteração. E aí seria o retorno do Galhardo ao time titular, jogando com o Yuri também. O Yuri sendo mantido na equipe, mas aí com o Galhardo, mudando um pouco a questão do posicionamento. No restante, o time do Inter tá definido. O Rodinei vai ser ausência pra o jogo de hoje, foi expulso, todo mundo sabe o que aconteceu no Maracanã no último domingo. O Heitor vai pra lateral direita, o Inter de Marcelo Lombe, Heitor Lucas Cuesta, Moisés Dourado, Edenilson Praxedes, Patrick, aí Caio ou Galhardo e Yuri Alberto. Essa é a escalação do Inter para vencer o Corinthians e também o Inter hoje à noite, torcendo pelo São Paulo contra o Flamengo no Morumbi. O Corinthians, é, o Corinthians vem com alguns desfalques aqui pra Porto Alegre. O principal deles, lateral direito, o Fagner, ele não joga hoje, tá com uma lesão muscular, fica de fora e o técnico Wagner Mancini deve improvisar na lateral direita, colocando o zagueiro Bruno Mendes. Ou até mesmo o ex-jogador do Grêmio, o Ramiro, podendo aparecer ali pela lateral direita. O Ramiro de origem lateral direito, podendo reassumir essa condição pra o jogo de hoje à noite no estádio Beira Rio. Como curiosidade aqui, ó, a escalação do Corinthians, de Cássio, Ramiro ou Bruno Mendes, Gemerson, Gil, Fábio Santos, Gabriel Cantígio, Matheus Vital, Casares, Otero e Léo Nathel. A provável escalação do Corinthians. O Inter enfrenta um adversário hoje, Zé, que não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é décimo colocado, tem cinquenta pontos, não briga por absolutamente mais nada na competição. Mas mesmo assim, o Inter sabe, claro, que o jogo será difícil, porque é um confronto com um gigante também do futebol brasileiro. Muito bem. Bem, Geisão, vamos deixar aí conectado e canal aberto, né? Daqui a pouco pintam a boa entrevista, sempre tem uma visita por aí. Claro que sim, claro que sim. Uma afetação com modícia tranquila. Daqui a pouco chega o Príncipe Jajara? Daqui a pouco chega alguém por aqui, a gente coloca no ar aí para os ouvintes do Ganhando o Jogo. O presidente Alessandro Barcelos vai chegar no início da tarde, mas daqui a pouco pintam também os dirigentes do futebol, os vice-presidentes. E assim que a movimentação por aqui acontecer, eu chamo e participo com vocês aí. Muito bom, Geisão. Bom dia, Carlos. Absoluta tranquilidade. Exatamente, clima de absoluta tranquilidade. O ambiente, né, Geisão? O ambiente está muito tranquilo, muito tranquilo, pouca movimentação. O Leomir, ele saiu para dar uma caminhada, voltou, aí um colega nosso... Como está difícil a comunicação com máscara, né? Esse é um bastidor interessante. Tem um colega nosso que adora tirar foto na concentração. O Gutiérrez sabe quem é. Sim. O Carlos também. Aí o Leomir voltou, o Leomir voltou e ele com máscara e o Leomir com máscara também. Posso tirar uma foto? E ele e o Leomir, oi? Posso tirar uma foto? Oi? Não entendia. E aí ficou aquela coisa de eu não sei o que tu quer e tu não sabe o que eu quero. Aí o pessoal, não, não, por exemplo, ele só quer tirar uma foto. Aí o Leomir posicionou e... Mas a dicção ali às vezes falha também, né? Isso, isso. Não, mas ele está legal. Magno. O Geisão. Como é que é, o Magno? Bom dia, Geisão. Bom dia, Magno. Tudo bem, Magno? Que espetacular o momento que estamos vivendo. Espetacular o momento que estamos vivendo. Oi, Geisão. É o amigo aquele que quer retratos com a gente de vez em quando? Também, também. Esse também. Mas a cega é uma mãe, às vezes, também. Não, não, não. Esse é outro, esse é outro. Esse é o que está correndo da cega. Está seco. Vai sumir daqui a pouco. Então, tá bom. Deixa assim. Deixa assim. Vou continuar tomando meu café aqui, acendendo o momento. Não faço. Não faço. Eu percebi assim, eu não sei porque... Eu fiquei dois dias fora de Porto Alegre. Eu até proponho isso para a gente iniciar. Eu percebia mais euforia, mais confiança, mais mobilização na véspera do jogo do domingo contra o Flamengo do que para hoje. Eu não sei se os protocolos, as mudanças da bandeira preta e os efeitos das decisões de fechar comércio mais cedo, isso influencia na visão das ruas. Acho que tem a ver com a condição da tabela, né? Não depende só do Inter, né? Isso. Queira ou não queira, o que resta do Inter é vencer e torcer para o São Paulo pelo menos empatar com o Flamengo, segurar o Flamengo. Mas sobre a possibilidade de mudança, eu acho que pensar na colocação do Thiago Galhardo é interessante, é bem plausível, não é algo absurdo, vai mudar muito, vai mexer agora. Eu só discordo na troca. E aí não é por qualidade, não é que o Caio Vidal seja um jogador assim, muito bom que precise ficar no time. Mas pela característica dele, eu acharia interessante tirar o Bruno Prachedes, se for possível o Edenilson jogar, e a tendência é essa, tirar o Bruno Prachedes e colocar o Galhardo. Modificaria um pouquinho o jeito do meio campo do Internacional, que às vezes é assim, né? O meio campo do Inter, ele tem um desenho, mas ele é móvel, o Edenilson às vezes fica um pouco com o Dourado e o Prachedes tem mais liberdade. Às vezes o Dourado fica e vai Edenilson em Prachedes. E nesse caso seria o Edenilson um pouquinho mais ao lado do Dourado, com o Galhardo na do Prachedes se aproximando do Iroberto. Eu não concordo com essa possibilidade de ser no lugar do Caio Vidal. Qualquer uma das alternativas, das sugestões ou das ideias do Abel para o lado de campo, no meu entender, não serão assim, ou podem não ser algo muito produtivo, principalmente em termos de velocidade. O Caio Vidal, como eu disse, não é um craque, mas ele consegue dar mais velocidade por aquele lado do campo. Em que pese sim, eu entendo que ele não esteja tão bem nos últimos jogos, mas também acho que o Prachedes não está muito bem nos últimos jogos. Talvez eles estejam sentindo, são jovens, quando ainda não havia tanta possibilidade de título, o campeonato estava mais no meio, talvez a situação, a pressão estivesse mais leve nas costas dos dois. E agora a gente percebe que sim, o Inter também está sentindo. Além da questão física, todo mundo em final de temporada, e essa temporada não vai terminar, só vai terminar oficialmente, mas ela vai seguir com todo mundo jogando. Mas ao mesmo tempo, eu experimentaria o Thiago Galhardo na do Prachedes, com o Patrick seguindo na dele, o Edenilson tendo um pouquinho mais de responsabilidade, não que ele já não tenha, porque o Prachedes também não é o marcador. E aí, ter essa configuração com o Galhardo atrás do Iro Alberto. Como o Galhardo, inclusive, já jogou muitas vezes quando tinha o Paulo Guerreiro. Seria a minha ideia, né? É claro que o Abel vai pensar muitas coisas e é bem possível que o Abel nem mexa, né? A gente está falando aqui das possibilidades, mas daqui a pouco o Galhardo começa o jogo do banco e o time do Inter com aquele time titular que a gente já está acostumado a ver. Mas seria interessante ver o Galhardo próximo ao Iro Alberto. É mais um poder de fogo, de finalização, ofensividade, que o Inter tem até demonstrado um pouco de queda nesse sentido, né? Da ofensividade, de seus atacantes. Por exemplo, o Iro Alberto faz seis jogos que não marca e poderia daqui a pouco, até mesmo com a parceria do Galhardo, melhorar o desempenho desse jogador. Só que é o último jogo, né? A gente também não sabe se mudar agora poderia ter algum efeito contrário ou não surtir efeito. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco, digamos, até preguiçosa da minha parte essa análise, mas deixar o artilheiro do campeonato no banco é um pouco estranho, né? A gente entende os motivos. Muitos colegas do centro do país acharam muito estranho o Galhardo não voltar à titularidade depois da lesão, enfim. Mas o Inter encaixou um pouco sem ele, principalmente com o Iro Alberto fazendo muitos gols. Agora a situação deu uma diminuída e talvez seja uma alternativa interessante colocar o Galhardo de volta à equipe. Mas, na minha opinião, no lugar do Praxedes. Eu não sei se é ultrapassada, muito careta, muito antiga, muito fora de moda a minha visão, mas eu considero mais fácil entrar pelos lados com um jogador de velocidade com drible do que entrar por dentro. Colocar Galhardo e tirar Caio é voltar para o modelo de jogo centralizado. Exato. Eu penso assim também. Que parece mais difícil de vencer. O time adversário coloca dois volantes, coloca dois zagueiros, fecha um quadrilátero ali e tu fica maniado. É. Pelo lado com o drible, tu rompe a defesa, tu desloca de um lado, tu tira um volante na frente da área, faz o cara ir na cobertura, tu tira o zagueiro da área, tu vence a jogada, joga para alguém em posição de conclusão. E o que que tu perde, por exemplo, com o Praxedes? Tem uma outra coisa que é bom em jogar pelo lado, tá? Primeiro, tu duplica a jogada muito bem pelo lado esquerdo. E tu pode fazer isso pelo lado direito. Sim. Deixa os caras atordoados. E o Inter tem um bom aproveitamento de bola alta. E o Galhardo é bom nisso também. O Galhardo é bom nisso. O Praxedes também é bom, mas vamos combinar que tem mais experiência, mais poder de fogo. A questão é a seguinte, tá? Eu acho que tem que jogar o Caio. E acho que a dúvida seria entre o Praxedes e o Thiago Galhardo. Esse aí. Essa é a dúvida que eu coloco. Por quê? Praxedes é um jogo mais cadenciado. Ele é muito bom na virada. Você já viram como é que é a virada do jogo do Praxedes? Ela é boa. Não, ele é um cara bem consciente. Ele é um bom jogador, uma boa técnica. Só que o seguinte, ó. Ele é bom na reconstituição. Só que hoje é um jogo... Ele cai bem pra combinar. Hoje, e tem menos euforia mesmo. É menos mobilização. Isso é normal, tá? Não é uma coisa que eu acho assim que é anormal. O clima quase de resignação já deu uma conta. O clima da decisão mesmo era domingo. Era domingo. Domingo era uma final. Era um clima de final. Hoje não é um clima de final. Mas eu tenho uma... Até porque domingo tem um ingrediente mais de final do que quarta-feira, tá? Tem isso. Despeio que mudou também com o tempo. Mas eu acho que o Caio tem que jogar. E acho especialmente que o Inter hoje é um time que precisa... Ele precisa ter uma espécie... Tu falou em reconstituição? Eu vou dizer uma coisa, cara. O Cristiano Oliveira até escreveu ali... Eu não fiz esse compromisso pro Card, desculpa, Ana. E vi ali a opinião do Cristiano Oliveira. E eu concordo, cara. Hoje não tem o que fazer. Não tem reconstituição. Hoje é tentar martelar o tempo todo. Exato, exato. Porque se perder de 6x0 de empatar, é a mesma coisa. Se perder de 6x0 ganhar, de 6x0 com o Flamengo vencendo, é a mesma coisa. Então, essa leve inconsequência, que não pode se transformar em afobação, em loucura, mas essa leve inconsequência, ela tem que se transformar em agressividade, tá? Cara, vamos fazer a nossa parte do... E isso o Inter sabe fazer. Vamos lá, eu acho que dá pra jogar os dois juntos. O Inter sabe iniciar o jogo agredindo. Eu tinha agalhado com o Iroalberto, mas eu não abriria a mão do lado também. Eu também, eu tô com... O Guimarães. Eu tiraria... Oi, Oranço. O Praxedes. Oi, eu devia dar um abraço pra você. É o seguinte, ó. A não presença do Fagner na lateral, ela pode melhorar o sistema de jogo do Internacional. É bom pro Patrick, com certeza. Sim, 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 tu duplica a jogada ali com apoio... Não que o Ramiro seja sofrível, mas não dá pra comparar com um dos melhores laterais do campeonato, né? Não, não, não. E tu força a jogada por ali, o Inter já força a jogada por ali. Outra, com o Thiago Galhardo, tu tem uma dupla bola alta boa. O Iroalberto não é ruim na bola alta e o Thiago Galhardo não é ruim na bola alta. E tu tem o Moisés que cruza. Ele cruza decentemente. O Heitor é bom também no apoio. O Heitor é bom no apoio, pode fazer essa jogada com o Caio Vidal. Ah, mas não tem reconstituição, sinceramente, tá? Do jeito que o Corinthians joga e do jeito que precisa ser o jogo de hoje e com aquilo que o Corinthians pensa, velho, hoje tu tem que montar teu time em torno de ter a bola e de atacar. Pra simplificar, o Inter tem que patrolar o Corinthians. Eu não digo no placar, mas no sentido da postura mesmo. Porque se o Inter, Magno, sai fazendo um 2x0, a notícia chega no Morumbi. Claro, e o contrário também. É interessante o Inter abrir o placar, o Inter conseguir fazer o seu resultado. É, hoje o jogo tem que fazer o que fez com o Fortaleza. É evidente que tem aqueles sustos que o Fortaleza deu. Mas aquele início de partida, já abri 2x0 com calma e manter o resultado pra assustar justamente quem tá lá no Morumbi. A informação vai chegar instantaneamente lá. E aí assusta o Flamengo, vai colocar o Flamengo em parafuso, vai pressionar e aí o São Paulo vai fazer o resultado. Cristiano, o Oliveira. Saudações, senhores. Bom dia a todos. Essa possibilidade aí do Galhardo começar o jogo, que é a possibilidade de imediato que mais me agrada, era basicamente aquilo que o Gutiérrez e eu trazemos ontem no Ganhando o Jogo e, enfim, coloquei ali nas redes sociais até pra gerar um debate e tal e percebi que boa parte do pessoal concordou. E até mesmo aqueles que não concordaram com essa ideia utilizaram um argumento que é respeitável, é claro, mas que particularmente é fácil de ser desconstruído. que é o argumento assim, ah, mas se tirar o Praxedes, o Caio Vidal não faz a função do Praxedes, vai ter que mudar o esquema. Tudo bem, muda-se o esquema, qual é o problema? Ah, mas é que o Abel vem jogando nesse esquema há muito tempo e tal. Beleza, é verdade, eu concordo. E deu certo esse esquema em vários momentos do campeonato. A questão é que hoje é um jogo atípico, é uma situação atípica, é um cenário atípico, é uma ocasião atípica. E no mundo dessas atipicidades, esse mundo exige daqui a pouco uma medida atípica também, que é alterar o esquema pra hoje, pra um jogo. O Inter não vai jogar assim amanhã. Aliás, o técnico do Inter vai ser outro amanhã. O técnico do Inter vai ser outro às onze e meia da noite de hoje. Hoje é a última cartada que o Abel tem pra tentar ser campeão brasileiro. Então eu penso assim, eu parto pela lógica simplista e depois ela vai se detalhando. Pra ganhar o jogo, e o Inter pra ser campeão brasileiro obrigatoriamente precisa ganhar o jogo, ele precisa fazer gol. Se precisa fazer gol, você não pode abrir mão do cara que mais fez gols em todo o campeonato brasileiro, que é o Thiago Galhardo. Se tirar o Caio Vidal, que é uma possibilidade que eu não gosto, você vai ter que colocar o Yuri Alberto lateralizado e o Galhardo na frente. Aconteceu isso contra o Flamengo em alguns momentos. E aí colocando o Yuri Alberto pelo lado, você perde o melhor Yuri Alberto, que é o Yuri Alberto perto do gol. E colocando o Galhardo de costas, você perde o melhor Galhardo, que é o Galhardo chegando de trás. O Galhardo chegando de trás fez dezessete gols no campeonato brasileiro. Você obrigando o Galhardo a fazer pivô, você vai tirar o que tem de melhor no Galhardo. Só que tirando o Praxedes, e essa é a possibilidade que me agrada, você pode fazer o seguinte, a linha na frente da zaga, o Rodrigo Dourado com o Edenilson. Ah, mas o Dourado, ele joga melhor sozinho do que em linha? É verdade, eu concordo. Só que do outro lado não tem o Manchester City, do outro lado tem o Corinthians, que é um time com uma dificuldade imensa de atacar. É um dos times mais insípidos, inodoros e insossos do campeonato brasileiro. Então você alinha Dourado e Edenilson, mantém o Caio Vidal pela direita, aí você tem o melhor do Caio Vidal, que é o corredor, que é o campo, que é a velocidade. Mantenha o Patrick pela esquerda, não mexe, pelo amor de Deus, não mexe no Patrick, deixa ele ali. Ele é o melhor jogador do Inter no campeonato, fazendo aquele corredor da esquerda. E aí você mantém o Yuri Alberto perto do gol, que é o melhor Yuri Alberto, e coloca o Thiago Galhardo, ou como um meia num 4-2-3-1, ou até como um segundo atacante num, vamos lá, 4-4-1-1, encostando no Yuri Alberto, e aí você tem o melhor do Thiago Galhardo. É o que eu faria para hoje. Abriria o meio campo com Dourado e Edenilson alinhados, mesmo que isso represente, eventualmente, o Edenilson não ter tanta projeção, tudo bem, mas você vai ter pela direita Caio Vidal, bater pela esquerda o Patrick, e bater na frente circulando, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. E durante a partida, né, Cristiano? É a melhor possibilidade para hoje contra um Corinthians, que é um time bem fraco, não está no meio de tabela à toa. E durante os jogos, o Inter já tem esse tipo de movimento, né? A gente sabe que é um jeito móvel de se jogar, na maioria das vezes, na posição inicial que a gente chama, o Edenilson e o Prachedes até jogam alinhados à frente do Dourado. Mas, em vários momentos, a gente vê o Edenilson, até porque o Inter, quando vai pelos lados, se vocês observarem, tem um movimento de recuo do Edenilson. O Edenilson sempre espera a sobra, quase que junto com o Dourado. E é o Prachedes quem vai ajudar o Patrick de um lado, ou vai ajudar o Caio do outro, normalmente mais do lado do Patrick, porque é o Edenilson que tem essa incumbência. Mas isso já acontece no Inter, não o tempo todo, mas já acontece, de levar o Prachedes para mais próximo do Yuri Alberto. Só trocaria ele pelo Thiago Galhardo, e claro, aí os ajustes que o Cristiano trouxe, de deixar o Edenilson com uma responsabilidade um pouquinho maior defensiva. Mas hoje nem essa de contra-ataque, de transição defensiva, não que não precise se preocupar, mas hoje não é esse o objetivo do Inter. O objetivo do Inter é tentar amassar o adversário, é tentar ir para frente, para cima, o tempo inteiro. O ouvinte Beto disse que tirar o Prachedes é um erro, o Prachedes é avalista, é fiador, perdão a expressão que ele usa, da sequência de vitória. Eu peço licença respeitosamente para divergir, me parece que os fiadores desta sequência são Dourado, Moledo, Yuri, Patrick, que cresceu enormemente. O Prachedes até poderia, vamos concordar que o Prachedes fosse o avalista da sequência de vitórias, mas o Inter já não está mais nessa sequência de vitórias. O Inter dos últimos 12 pontos conquistou 4, ninguém aqui está, eu acabei de dizer, ninguém aqui está desqualificando o Prachedes. Ele é um bom jogador, é um bom jogador, mas hoje, hoje, é interessante botar um poder de fogo maior. Para mim são 3 desfiadores, o primeiro, 3, porque senão a gente vai colocar todo o time, né? Para mim são só 3, Dourado, Dourado que sustentou a defesa, muito mais que o Moledo. Eu acho o Edenilson, O Moledo simplesmente foi ele mesmo, mas quem sustenta é o Dourado, o Moledo é ele mesmo, jogando em bloco baixo, jogando perto do Lomba, jogando em bloco alto, o Moledo não joga bem, mas quem sustenta isso é o Dourado, o Dourado sustenta a linha, o Dourado é que determina onde é que a linha vai ficar, e isso é fundamental. Dourado para sustentar a defesa, Patrick para sustentar o ataque, mais que o Yuri Alberto, porque o Patrick cria mais que o Yuri Alberto, que é mais definidor. E o terceiro é o Edenilson, que faz a transição, e que equilibra as duas fases do jogo. Quando o time está com a bola, o Edenilson é um cara que equilibra o jogo com a bola, e quando o time está sem a bola, o Edenilson também equilibra sem a bola. O Edenilson tem uma coisa, ele é um líder mental do time. Então para mim são esses 3 jogadores, Dourado, Edenilson e Patrick. O Patrick é a melhor arma do jogo. Só vamos colocar o seguinte, eu concordo que não pode colocar todo mundo como avalista, senão o time vai ter 11 protagonistas e não é assim. O time tem alguns coadjuvantes também, que são importantes. Ninguém está falando aqui para começar uma temporada. Pode parecer até contraditório o que eu estou defendendo aqui, porque eu fui uma voz, talvez a primeira voz a defender chance para o Prachedes. Quando o Inter foi campeão da Copa São Paulo, esse menino disse, pelo amor de Deus, esse cara tem que jogar. E o Kudê começou a colocar ele em alguns minutos, e o Abel por fim colocou ele como titular. Para mim, começar a próxima temporada, que vai ser daqui cinco dias, começa com o Prachedes como titular. Eu não discuto isso. O que a gente está debatendo é o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje não é normal. É um jogo que o Inter é obrigado a vencer, porque é um jogo derradeiro, não tem depois. Ah, não, mas é que se não ganhar hoje, pode ganhar domingo? Não, não tem domingo. É hoje. É hoje. Tem que ganhar. E para ganhar, eu vejo que, excepcionalmente para o jogo de hoje, casando as características do Inter com as do Corinthians, é de se pensar essa possibilidade. Ninguém aqui está querendo tirar o Prachedes do Inter, que se mande embora. Eu acho que o Prachedes é um projeto de ser um grande jogador. Começaria a próxima temporada, que era daqui cinco dias, com o Prachedes como titular. é excepcionalmente uma situação atípica de jogo para hoje, pelo momento e também pelo adversário. A minha observação é uma variável daquilo que falou Guimarães, é no sentido de ver que esses jogadores, Dourado, Moledo e Yuri, são colocações, são efetivações de Abel. Os outros estavam jogando e o time tinha passado por um processo de queda, de rendimento. E com a colocação desses jogadores, eles reenergizaram o grupo, eles fortaleceram o novo modelo, e a partir dali o Inter começou a crescer. Então, por isso que eu digo que, entre fiadores Dourado, Moledo e Yuri, eu coloco esses três. O Patrick foi o que mais jogou deles, mas o Patrick eu vejo como também beneficiário do crescimento do time. Ele cresceu junto com o time. Mas um dos responsáveis do crescimento. Não, ele é personalidade, ele dá o time. Ele diz para os caras, olha só, eu estou me matando, se matem também. Ele volta, dá carrinho e dá um gancho. Ele parece um tatu cavocando na volta do cara com a bola para roubar. E ele produz, né? Não, produz também. Eu já acho o contrário. Eu acho que o Patrick, ele não é potencializado. Eu acho que o Patrick potencializa os outros. Eu acho que o Patrick potencializa até o Moisés. Muito. O Moisés cresceu a partir do... Quando o Patrick cresce, o Moisés cresce junto. Eu acho que o Patrick é o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Melhor... Olha, de novo, pode parecer contraditório. Melhor até que o Galhardo. Porque o Galhardo, ele tem o primeiro turno fantástico. Muito melhor do que o do Patrick, é verdade. Só que no segundo turno, no Galhardo, passa muito tempo lesionado. E mesmo com a lesão do Galhardo, mesmo com o Galhardo fora do time, o Patrick continua mantendo o nível dele lá em cima. Então, ele consegue um nível de atuação. Ele é muito regular, cara. O Patrick é aquele jogador... Quando ele deixou de querer só trombar e cavar falta, se tornou o principal nome do Inter no Campeonato. O Patrick é um jogador que faz o Inter ganhar campo. A bola chega no Patrick e o Inter ganha terreno. O Patrick é um cara que dificilmente a bola chega nele e volta para trás. A bola chega no Patrick e o Inter ganha. Cara, pode ganhar dois, três metros. Pode ser pouco, às vezes, mas ganha. Dificilmente a bola chega no Patrick e o Inter volta para trás. Ele arranca, ele vai dando bundada nos caras. Ele vai dando... Ele vai como um touro partindo no meio dos caras. Só que funciona. Dá certo. E o Inter tem, pelo seu lado esquerdo, um lado muito forte. Para mim, graças ao Patrick. Patrick, muito mais como um protagonista do que como um coadjuvante. Eu tenho um intervalo para fazer. São 11h32. Eu apenas queria fazer um registro. Alguns ouvintes lembraram e eu iria esperar exatamente nesse momento de saída para registrar isso. A nossa solidariedade, o nosso pesar. Em nome da equipe de esportes da Rádio Guaíba, ao Alisson e também ao Muriel. Que perderam o pai de uma forma inesperada, trágica. Não sei como é que ele foi se afogar. Pelo que entendi, ele sabia nadar lá em Lavras do Sul e que foi encontrado o corpo, pelo corpo de bombeiros ontem à noite. Então, fica a nossa solidariedade a eles e a toda a família. Não conheço bem os Becker, mas imagino o sentimento que está tomando conta daquela família hoje. Não conheço bem os Becker, 57 anos. Muito triste isso, né? E ainda... Eu nem sei como é que fica a situação do Alisson, né? Porque tem os aeroportos, as viagens trancadas. Eu não sei nem como é que o Alisson vai fazer. Se ele pode vir ao Brasil. Talvez não possa retornar depois. Se despedir do pai, pois é. Era isso que a gente estava discutindo na redação. É muito triste, né? Em meio a uma pandemia que as pessoas, infelizmente, muitas estão morrendo justamente pela pandemia. Receber uma notícia dessa em casa deve ser algo que a gente nem imagina, né? Eu vou fazer um intervalo só ou não ouvir o Silva. Tu está conosco, Silva? Olha, desde o início. Como tu girou todo mundo, não me deu um bondinho. Achei que tu estava bravo comigo, alguma coisa que eu fiz na viagem, sei lá. Aquele ar-condicionado gelado do quarto, aquela coisa. Aquele negócio, vamos para a concentração, vamos trabalhar, cabeça. Fiquei, estou mordido. O comandante abre o programa. Dá bom dia para o meu padrinho. Deus te abençoe. Meu conterrâneo lá de São Luís Gonzaga, missioneiro. Meu comentarista, meu comentarista, meu comentarista. Estou esperando, né? Ele vai dar bom dia para mim. Mas, enfim. Olha o teu e-mail aí, Fara, de reclamar da vida. Ó, verdadeiro. Meu e-mail. Olha tu, teu telefone, que eu te liguei de manhã e tu não me atende. Também deve... Eu pensei, como eu liguei para o cara de manhã, o cara não me atendeu, ele deve estar pistola comigo, sei lá. Provavelmente, se eu estivesse tomando um café, é muito importante. Vamos fazer o intervalo, a gente retoma já já o nosso ganhando o jogo aqui pela Guaíba. Vamos colocar nessa conversa, essa voz potente e marcante com opiniões que sempre impactam esse programa do nosso querido Cristiano Silva. Para Banri Tech, Banri Sul. O que é o Banri Tech? O edital de aceleração das startups que tem a força do Banri Sul. Participe! 11h39 da manhã, estamos de volta aqui pela Guaíba com o ganhando o jogo. Sempre para Banco Banri Sul. Banri Tech, o edital de aceleração das startups que tem a força do Banri Sul. Participe! EFTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site eftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até as 18h, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 às 12h, o fone é 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 14h47, no bairro São João. EFTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O que tu iria nos dizer desde 11h da manhã até as 11h30, que não disse ainda o Cristiano Silva? O que eu iria dizer, e vou dizer agora, é o seguinte. Terça-feira, quando eu fiz o setor do Inter na parte da tarde, eu recebi uma informação de que o Thiago Galhardo poderia entrar no time e poderia ser na vaga do Edenilson. O Edenilson saiu do Maracanã, ele levou uma pancada na coxa, chegou mancando em Porto Alegre, fez tratamento na segunda, estava sendo reavaliado e poderia daqui a pouco o Thiago Galhardo entrar na equipe na vaga do Edenilson. Recua um pouco o Patrick, enfim, põe o Caio Vidal para o lado esquerdo, onde o Abel acha que ele rende melhor até que o lado direito, ou o Thiago Galhardo entrando na vaga pura e simples do Caio Vidal, com o Edenilson ficando à disposição. Isso na terça-feira a gente já colocava no ar dentro do Repórter Esportivo. Existe um desejo, uma tendência de Thiago Galhardo começar o jogo. Aí, agora, com o Edenilson recuperado, a informação que se tem é que ele está recuperado, seria na vaga do Caio Vidal ao invés do Edenilson, se não tivesse condições clínicas. Todo mundo ok. Sairia Caio Vidal, entraria Thiago Galhardo. Sobre o São Paulo, o São Paulo vai jogar com três zagueiros, a informação que se tem é que você vai jogar no 3-5-2. E eu não tenho a menor dúvida, o São Paulo hoje joga pelo Inter, tanto é que ele tem Inter na camisa, você pode olhar hoje, vai entrar com o Inter escrito na camisa. O São Paulo, que vai jogar no esquema 3-5-2, eu não tenho a menor dúvida que Colorados já ligaram para Muricy Ramalho, pedindo, olha, vamos com força, ajuda aí, Muricy. Eu não estou nem dizendo que são pessoas da gestão atual, tá? Mas o Muricy Ramalho tem amigos dentro do Inter que já foram dirigentes e mantém contato direto, ligaram, mas pedindo um apoio, aquela coisa toda, um comprometimento. E lembrando que o São Paulo, o São Paulo tem uma dívida de 14 milhões de reais. Para quem acha que o São Paulo vai às brincas hoje, porque, enfim, o São Paulo tem uma dívida com os jogadores do atual elenco de 14 milhões de reais, que é o pagamento da diferença de quando diminuiu o salário durante a pandemia no ano passado. Essa dívida tem que ser quitada em março. Esse é um ponto. O São Paulo indo para a vaga direta da Libertadores, além de ganhar um fôlego no calendário, vai ganhar algo em torno, já convertendo os 3 milhões de dólares, algo em torno de 16, alguma coisa de milhões de reais. Então, ele já tira o dinheiro da dívida que tem com os jogadores, paga os jogadores, ainda vai ficar com uma sobra, vai ganhar uma folga no calendário para o Crespo montar o seu elenco, e mais do que isso, não corre o risco de ser eliminado em uma pré-Libertadores. A cota da pré-Libertadores dá algo em torno de 2 milhões e alguma coisa de reais aí, convertendo já dos dólares para os reais. Então, acho que o São Paulo tem alguma coisinha para fazer hoje diante do Flamengo também. E quando eu falei que vai jogar com o Inter na camisa, eu falei brincando, porque o patrocinador de São Paulo é o Banco Inter. E o São Paulo tem uma coisa que parece simples, não tem nada a ver, mas tem sim. Se os jogadores forem inteligentes, se eles quiserem ainda arrancar na frente na próxima temporada com o Crespo, que é a observação do novo treinador. Os caras vão querer mostrar serviço. Eu digo o seguinte... E creio eu, se fosse jogador, meu novo chefe estivesse trabalhando ou observando, melhor dizendo, teria muito mais motivação para que, de repente, um cara que é reserva, um cara que não foi muito utilizado na temporada, mostrasse serviço. São Paulo, os jogadores deveriam contar com isso, pelo menos. Eu imagino que hoje seja o grande dia do José do Pinheiro, de que aquilo que o Molici sempre falou a respeito do Internacional, do seu carinho, pelo período que aqui treinou, e sempre foi referenciado nesses últimos 15 anos, 16 anos, após a sua primeira passagem no Internacional, de que hoje, de forma utópica, ao menos no meu pensamento, ele materializa. Hoje é o dia de Molici assinar a súmula e ficar na beira do campo. Seria a grande prova do seu coloradismo e até mesmo para o São Paulo. Imaginem a injeção de ânimo. Claro, já tem o novo técnico, o Hernan Crespo, perfeito, tudo bem. Agora, para o São Paulo vencer ainda mais motivado, por todas as questões financeiras também que o Cristiano Silva relatou, seria deveras Molici Ramalho na beira do campo, somente hoje, só no jogo de hoje, como técnico de São Paulo. Um ouvinte está pedindo um apoio aqui, o nome dele é Geraldo Barbosa. Ele diz assim, a irmã de uma grande amiga fez uma cirurgia na cabeça para remover um tumor. É a segunda realizada. O princípio tudo certo, mas a mesma está precisando de sangue e o banco de sangue está com quase nada. sendo assim, ele está pedindo para os que estão ouvindo aqui a Rádio Guaíba, que sejam doadores, para fazer a doação de sangue. O tipo do sangue é O negativo ou O positivo. Desde já, a família agradece. O local de doação seria Laboratório Marques Pereira, na Vasco da Gama, número 84, no segundo andar, no bairro Bonfim. Doação em favor dessa paciente, então. O nome da pessoa é Luciane Borges. Bom, obrigado, então, pela audiência, obrigado pela confiança, desejamos a recuperação. E está dado o recado ao Geraldo Barbosa, que sempre está nos acompanhando aqui. Repito, Laboratório Marques Pereira, na Vasco da Gama, 84, no segundo andar, no bairro Bonfim, para essa doação de sangue. O O positivo ou O negativo. Essa mudança que nós estamos falando aqui, a gente está repetindo esse assunto, mas ela parece que tem alguma coisa que vai acontecer mesmo. Se uma vez tirar o Caio, implica mudar, inclusive, a função dos laterais, o papel do lateral. Tu vai ter que soltar mais o Rodinei para compensar a ausência da ocupação daquele lado do campo. Ou tu vai colocar ali alguém que não é dali, como o Yuri. Enfim, não sei como é que... Para acomodar a entrada do Galeardo. É, eu acho que... A troca seria simples, tirar o Prachetes para colocar o Galeardo. É, eu acho que daí tu fica com dois atacantes, né? Tu fica um pouquinho mais agressivo. Tu até sobrecarrega um pouco o Edenilson, mas também vou dizer uma coisa, é o último jogo. É isso, gente. E aí, quem tem que tomar mais cuidado é até o Flamengo. É uma final. O Inter tem que ir com tudo. É uma final. E se perder, não faz diferença nenhuma do... Enfim, se for por um, por doze, eu acho que é o jogo daquela ousadia que o Abel sempre teve e que pode colocar em campo mais uma vez hoje. É, essa possibilidade de tirar o Caio Vidal, eu desde o início do programa já falei, desde ontem, enfim, eu discordo por uma questão de característica. Ouvir a gente fala, acorda, Zé, o do Rodinei não vai jogar não. O Rodinei foi expulso. Sim, sim, o Heitor, o Heitor. Mas, essa questão de tirar o Caio Vidal, vou repetir. Não acho o Caio Vidal um craque, não acho um jogador que não possa sair do time do Inter, mas pela característica eu manteria o Patrick na dele por um lado, o Caio Vidal na dele pelo outro lado. E aí, só fazer esse ajuste, né? Não é nem modificar, é um ajuste de Thiago Galhardo e Edenilson se combinarem, né? O Edenilson ficar um pouquinho mais no auxílio ali do Rodrigo Dourado. E o Rodrigo Dourado tem plena capacidade também de dar aquela sustentação atrás que ele já tem dado e muitas vezes o Edenilson já é um cara mais liberado, já vai mais à frente, né? Então, não é algo assim também tão absurdo. Esse Corinthians é um Corinthians que vem, tem vários jogadores que a gente conhece que não estão aqui e já vem mais do que isso, vem com uma mentalidade de mudança. Eu lia na volta do Rio que a direção do Corinthians já está anunciando a promoção de oito jogadores da base, quatro deles com dezoito anos de idade para compor o grupo principal para a próxima temporada. A próxima temporada já começou para o Corinthians. Dois já vieram para cá. Eu vou pegar os nomes deles aqui. É uma temporada de especulação. É um menino, é um centroavante de dezoito anos. Um tem um nome composto que eles falam que é uma promessa do Corinthians. então não me parece que esse Corinthians que chega ele vem assim propriamente com condição de fazer uma competição de igual para igual mas como ele vem como franco atirador um ouvinte chegou a dizer aqui que o Corinthians tem uma vantagem que ele ganhando ou não perdendo ele fica melhor posicionado nas fases da Copa do Brasil se alguém puder me socorrer nisso ele entraria na fase já que entra os times da Libertadores na Copa do Brasil oitavas e além de ganhar um troquinho mais na classificação porque quanto mais alto na tabela aumenta a premiação da CBF essa é a única vantagem que tem o Corinthians na verdade na verdade não é nem mais nem mais oitavas agora eles entrou uma fase antes na que a gente conhece como terceira fase da Copa do Brasil não entram mais nas oitavas entram na que é 32 avos de final que seria nem oitavas a fase anterior às oitavas mas seria 16 avos então é é isso é 16 avos de final eu fiquei pensando aquilo que levantou o Cristiano Silva é com respeito ao São Paulo que se vencesse o São Paulo vai receber uma bela grana que vai dar para pagar os jogadores isso aí também os jogadores não tem certeza de que vão receber se não conseguir esse dinheiro eu acho que isso é um é um fator positivo para os jogadores do São Paulo vamos garantir o nosso aqui também no final no final do mês de março é uma maneira de dar uma satisfação para o torcedor o São Paulo o São Paulo nos últimos campeonatos ele fez a pontuação que tem agora se não me engano são 63 pontos se empatar já vai fazer a melhor campanha que nos últimos anos o São Paulo tem isso o torcedor agora perdeu para o Botafogo e não sei o que bom mas todo o time que está brigando o Flamengo perdeu para o Ceará no Maracanã o Inter perdeu para o Goiás o São Paulo perdeu o Botafogo é um vexame o Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo também então todo mundo pagou o seu vale o seu mico no campeonato brasileiro agora eu não vou dizer que o São Paulo é fraco vai tomar uma goleada o Oliveira já disse eu prefiro depender do São Paulo que briga por algo concreto no brasileiro do que se tivesse que esperar pelo Atlético Paranaense ganhar do São Paulo do Flamengo agora por exemplo por exemplo estou pegando o Atlético Paranaense mas poderia pegar o Ceará poderia pegar o próprio Botafogo que já está rebaixado São Paulo briga por algo qualquer tino com uma inferioridade técnica qualquer tino com uma inferioridade técnica São Paulo ao menos tem uma qualidade próxima do Flamengo eu acho que é aí que entra o grande X para a rodada de hoje porque a frase pode ser um clichê mas eu tem muita gente se dando como favas contadas como se nem precisasse entrar em campo eu não acho isso eu acho que a rodada não tem esses jogos eles não têm um favoritismo tão claro o Flamengo pode ser o favorito hoje para ser campeão brasileiro mas aí pela conjunção porque depende só dele porque não precisa se o Flamengo ganhar acabou tanto faz o placar do jogo do Inter isso o torna favorito para a conquista agora não é absurdo o Inter ganhar do Corinthians é até normal está numa boa é normal o Inter ganhar do Corinthians hoje pelo time que tem o Inter pela posição do Inter pelo time que tem o Corinthians pela posição do Corinthians o normal é o Inter ganhar ponto e o São Paulo tirar ponto do Flamengo na boa eu não vejo nenhum problema nisso não vejo nenhum problema eu não acho que o jogo do Flamengo seja contra o sei lá eu contra o Cuiabá que veio da Série B contra sei lá o Paraná Clube que caiu é o São Paulo primeiro turno o São Paulo ganhou do Flamengo e vamos ser simplistas em género qualquer um desses outros times que foram rebaixados Botafogo Goiás Curitiba próprio Vasco é diferente e vamos ser simplistas também um pouco os caras entram em campo e vão jogar não tem essa de às vezes a gente fica nessa de ah os caras não vão estar motivados claro que é diferente uma final claro que é diferente quando tem algo grande a disputar mas às vezes isso até te pressiona o São Paulo contra o Palmeiras por exemplo jogou pressionado porque ainda tinha chance de título quando o Wilton tomou um gol aos 90 também tem isso os caras vão estar mais leve querem ganhar querem fazer a parte deles uma frase do Wilton na coluna do Correio do Povo de hoje me parece extremamente verdadeira onde está a esperança do torcedor do Inter a despeito de ser o Flamengo dono das suas próprias possibilidades jogar por ele próprio com vantagem sobre o Inter na pontuação é que são resultados e essa é a definição são resultados normais o Flamengo empatar com o São Paulo é um resultado normal e o Inter ganhar do Corinthians que seja de 1 a 0 no Beira Rio é um resultado normal então não tem uma coisa de outros mundo conjugação de 22 planetas para sair uma conquista o Oliveira insistiu muito nisso o Ibs não é o Ibs contra o Manchester City o Inter não está dependendo do Goiás diante do River Plate não é isso que a gente está vendo a gente está vendo o São Paulo e o Flamengo é bem possível um empate o Inter só precisa de um empate no jogo de lá e aí claro né tu quer ver um cenário os jogos vamos lá vamos pela obviedade os jogos começam 0 a 0 que novidade se o Inter fizer um gol cedo no Corinthians a combinação faz do Inter campeão brasileiro ao menos por um momento porque o jogo do São Paulo contra o Flamengo se não tiver gol é bom para o Inter o 0 a 0 começa apita o árbitro começa São Paulo e o Flamengo apita o Wilton Pereira Sampaio já falei sobre isso ontem vou insistir hoje é terrível apita o Wilton Pereira Sampaio e começa o jogo do Inter o Inter faz 1 a 0 com 5 minutos se o outro jogo tiver 0 a 0 é a combinação que bota o Inter em primeiro e aí como falamos no começo do programa vocês acham mesmo que essa informação não vai chegar no Flamengo e aí a pressão mudou de lado parceiro a pressão passa a ser do Flamengo porque aí o Flamengo precisa fazer um gol então assim não é absurdo pensar não é absurdo o Flamengo ganhar do São Paulo normal não é absurdo o São Paulo ganhar do Flamengo normal talvez seja o jogo mais sem favoritismo da rodada São Paulo e Flamengo é eu concordo eu vejo equilíbrio e aí reside a esperança do torcedor do Inter ou pelo menos a motivação para não ter desânimo para apostar no time para transmitir energia para os jogadores esse cenário ao mesmo tempo que o Cristiano pintou favorável ao Inter eles como é futebol a gente adora dizer ah mas tem que nos primeiros minutos tem que fazer isso tem que segurar até não sei quando mas o contrário também é bem complicado saber que lá daqui a pouco está sendo realizado o resultado que o Inter gostaria mas aqui não conseguir sei lá por um intervalo empatando ou algo do tipo gera pressão tudo tem a ver com a resposta às pressões ou ao cenário daqui a pouco o Inter vai com tudo no segundo tempo mesmo que tenha virado o intervalo empatando e o contrário também se os caras lá se o São Paulo se os caras lá né Cristiano daqui a pouco descem para o intervalo 0x0 no Morumbi e aqui sabendo que o Inter está ganhando é um segundo tempo de pressão para cima do Flamengo e o Flamengo já jogou algumas vezes pressionado nesse campeonato e sucumbiu essa pressão não conseguiu se o São Paulo fizer um gol lá no Morumbi o Flamengo tem que fazer dois exato Flamengo ah mas se o Corinthians fizer um gol aqui o Inter tem que fazer dois é verdade é verdade é que para o Inter nenhum outro placar serve só a vitória o Inter a gente já parte já de um ponto que não tem nem o que debater tem que ganhar ponto o outro lado até pode o Flamengo pode ser campeão com empate desde que o Inter empate aqui também só que para o Inter só a vitória interessa então para o Inter você já tinha visto ou ouvido um final de campeonato brasileiro desse jeito dessa maneira hein rapaziada que loucura hein eu tenho impressão que no ano em que o Grêmio o São Paulo atropelou o Grêmio nas últimas rodadas sim já aconteceu várias vezes mas acho que duas ou três rodadas antes do fim não foi? é duas 2009 2008 foi a última rodada 2008 foi a última rodada 2009 a última rodada é que 2009 o Inter precisava que o Grêmio vencesse o Flamengo aí não dava é isso aí e 2008 o Grêmio precisava ganhar do Atlético como ganhou mas precisava que o Goiás segurasse São Paulo mas era um resultado normal também o Grêmio já ganhou muitas vezes do Flamengo no Maracanã né Cristiano? sim foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo com força máxima não foi com um time misto reservão e um sangue docinho e nem naquele ano o Grêmio faz um a zero os jogadores do Grêmio tu tá louco Roberto nós vamos morrer em Porto Alegre e nem naquele ano em que o Grêmio ganhava todas em casa e perdia todas fora isso que eu ia dizer só ganhou do Náutico só ganhou do Náutico naquele ano fora de casa achar que os reservas ganhariam do Flamengo na última rodada seria até ingenuidade mas não é por isso que isso é mais um alento isso é mais um alento Guimarães olha torcedor Colora você teve que depender do Grêmio reserva dos reservas contra o Flamengo no Maracanã lotado hoje você vai depender do São Paulo que briga por G4 não é impossível mas a regra geralmente é a definição dos pontos corridos ela acontecer antes da da grande final bom eu tenho que fazer o noticiário são 11h58 e meio vem aí a Fernanda Bagatini para a edição do meio dia do Guaíba Notícias e depois nós vamos continuar tratando dessa rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro Porto Alegre está numa bandeira preta ontem a final da tarde começo da noite quando eu cheguei eu fui surpreendido porque 8h da noite já estava tudo fechado eu comentei hoje com o Guilherme porque eu precisei comprar uma lâmpada e saí 8h da noite e não me dei conta que os mercados estavam tudo fechados não é que a gente não se liga às vezes as notícias elas atropelam são tão rápidas e eu não tinha me ligado que era 8h da noite o início eu achei que tu estava tripulando a Perseverance em Marte e não 8h da noite saí para comprar uma lâmpada tudo fechado cabeça batendo cabeça pela rua bom vão então para o noticiário e já voltamos para continuar falando sobre todos os aspectos desta rodada de encerramento do campeonato brasileiro tem Grêmio em campo também hoje estamos agora virando o horário do almoço e retomando aqui o ganhando jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul Guceri quer dizer alguma coisa Banritec o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul participe informando Zé a gente estava falando das novas caras no Corinthians só para a informação não ficar pela metade são 10 atletas da categoria de base do clube que treinaram com o elenco principal nessa semana eu não vou dizer todos os nomes aqui mas são 10 jogadores e aqui em Porto Alegre estão 2 o Matheus Araújo que é meia nascido em 2002 chegou no clube ainda na categoria sub-17 e o Cauê que é atacante chegou ao Corinthians em 19 e agora antes jogou no Novo Horizontino e aí com 16 anos se destacou e agora vai receber a oportunidade o Corinthians vai reformular e apostar na base Matheus Matheus Araújo e Cauê um abraço para o Alex Tobias nosso colega devem ser bons os guris com 18 subindo são bons o Corinthians vai apostar na gurizada o outro aspecto é que por não ter dinheiro se obrigou também a apostar nos guris mas isso tem que ser cada vez mais utilizado como política e não como uma obrigação financeira porque vai ser consequência também uma economia um resultado de venda porque vamos combinar esses clubes grandes clubes formadores eles não vivem de vendas de craques vivem também da venda de um jogador sei lá para um time menor na Espanha um leste europeu isso também dá dinheiro mas não pode ser uma política linear absoluta reta para tudo tu pega um menino de 18 e pega um cara criado com 24 já dão a baita de uma diferença uma trombada de um cara de 25 um homem feito adulto num piá para a gente usar a expressão nossa a questão física é diferente questão física quer ver uma coisa vocês já perceberam que a maioria dos jogadores profissionais a maioria eu não vou saber o percentual mas 70% talvez eles nascem no primeiro no primeiro trimestre ou quadrimestre de cada ano a maioria dos jogadores eles nascem de janeiro a maio ou janeiro a abril se não me engano e isso tem uma explicação é porque na categoria de base o Zé usou o exemplo da trombada de um guri de 18 com um guri de 24 na base quando você por exemplo está num sub 15 num sub 17 oito meses de diferença de idade já faz uma diferença muito grande então os guris que nasceram no mesmo ano um nasceu em janeiro e outro nasceu sei lá em novembro eles vão estar na mesma categoria porque são no mesmo ano mas a complexão física já é completamente diferente mesmo com alguns meses de diferença e isso repercute isso chega na hora de você vir no profissional a maior parte dos jogadores são aqueles que vingam na categoria de base e tem essa vantagem física desde o início muitos clubes começam eles fazem dentro da sua própria base hoje uma espécie de subdivisão eles colocam daqui a pouco o pessoal do 17 para jogar contra o 18 que é para já ter uma observação do desgaste físico como é que vai ser ou o pessoal do 18 para jogar contra o 20 que é para o pessoal já ir se acostumando cedo a esses enfrentamentos porque em idades menores tipo sub-17 sub-15 mesmo os guris que nasceram no mesmo ano se a diferença de idade for de 6 meses 8 meses 10 meses isso já representa uma diferença física muito grande os ouvintes mandam seus recados e a gente vai atendendo aqui tem um recado para começar muito peculiar do Marcos bom dia se vocês precisarem de mini mercados abertos após as 20 horas venham ao bairro Bom Jesus aqui fica tudo aberto até as 22 horas sem problemas aqui é outro mundo não existe polícia CPTC guarda municipal isso aqui só quem vive nas zonas nobres para nós aqui não tem isso diz o Marcos lá no lá na Bom Jesus um negócio de protocolo de coronavírus é só lembrar que Moinhas de Vento Centro e Bom Jesus fica em Porto Alegre é uma lei só em tese na verdade não pode né Marcos é a gente sabe muito bem que não pode espero que o recado ouvinte assim como a galera desses bairros nobres também gosta de viajar cara eu acho que o recado do ouvinte pelo que eu entendi é uma crítica ao poder público é uma ironia ao poder público já que vocês fingem que a Bom Jesus não existe já que vocês fingem que a gente não existe aqui porque é um bairro mais pobre de Porto Alegre aqui a coisa está rolando já que não tem polícia não tem nada aqui está rolando tudo não entendi entendi esse é o mote tá certo é aquela coisa o cuidado com a covid assume determinadas determinados lados e outros não mas entendi o recado somos esquecidos aqui e tem razão e tem razão mas essa é uma essa é uma regra que não é só da Bom Jesus nas favelas do Rio é claro que não há alguns lugares há um problema de segurança pública imenso em que a polícia nem a polícia consegue entrar nem segurança pública não é por causa disso estado ausente tudo mais mas é ausência de observação das coisas na saúde na educação no comércio no saneamento serviços serviços limpeza a cidade precisa ser limpa limpeza pública iluminação pública existe um esquecimento nessa separação mas enfim esse é outro assunto onde está a Ana a Ana hoje está de noite e não tem como sim como uma questão de jornada ela está cumprindo a jornada do dia a partir do turno da tarde isso aí emenda à noite a Ana é uma voz centrada no programa diz o Sérgio lá de São CPE obrigado Sérgio valeu Sérgio esse aqui mandou um vídeo mas não posso abrir o outro está dizendo o VAR do jogo do Vasco gol ilegal do Inter não vão falar nada já tem definição a esse respeito já tem uma é que saiu uma matéria agora sobre isso no Globosport.com esse assunto é cansativo né cara mas tudo bem a gente tem que tratar eu não vi essa matéria por isso que eu não vou falar nada na matéria mas pode acontecer de eu ler uma matéria e não falar nada também meu caro ouvinte mas diga qual é a matéria após análise de material do VAR Vasco vê impedimento incontestável e o impedimento incontestável entre aspas no título de dourado veja vídeo e áudio eu não tenho como ver nem ouvir agora e aí aqui começa vamos lá após longa análise do material e tudo mais transcrição dos principais momentos do diálogo entre a equipe do VAR e o de campo aguarda lance ajustado volta lá na batida jogador que você vai interrompe Flávio lance bem ajustado segura aí por favor nesse primeiro que você vai ter que botar a linha o primeiro de branco que é o Ricardo Graça tá eu acho que não vai ter como a gente colocar a linha impedimento checando impedimento é o 36 Ricardo Graça de branco e o 13 de vermelho que é o dourado pode colocar o próximo subimos no ombro a linha não ficou boa porque a sombra atrapalhou a gente não tem linha não tem como pôr linha a linha tá pegando a sombra do campo não tem como não tem como a gente tem que definir continuamos com dificuldade técnica Flávio por isso a demora marca aí sobe até o ombro a linha que nós estamos conseguindo colocar a linha que nós não estamos conseguindo colocar mas agora conseguimos o momento certo de colocar a linha pode definir isso aí define 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 tecnicamente a linha não tá boa Flávio gol legal gol legal só deixa eu fazer um comentário alertei sobre esse jogador que ele tava em posição faz a preventiva e aí evita isso esse é o áudio que apareceu no Globo Esporte o Vasco acredita que é um impedimento incontestável erro de direito permita permita rapidinho que bom né olha nós a Rádio Guaíba conseguiu furar e botar o que foi o Vasco foi beneficiado fala Cristiano a Rádio Guaíba conseguiu botar o diálogo do VAR na expulsão do Rodinei e o Globo Esporte que é matéria do Rio de Janeiro andou mas também méritos pra mim que conseguiu o áudio né o áudio não a transcrição que foi dito inclusive confirmado até pelo Luciano Oxman que estava na sala vendo junto com o presidente Alessandro Barcelos e o diretor jurídico do Inter o Felipe Dallegrave até com o termo que o Gaciba usou do cartão laranja que seria um intermediário entre o amarelo e o vermelho ah teria que dar um cartão laranja em tom de brincadeira o Gaciba utilizou que o Luciano Oxman ontem confirmou aqui na Guaíba agora esse aqui tá bonito toda a transcrição e tá minuto a minuto esse tá esse tá mais bacana agora o seguinte né saiu uma matéria agora na semana no dia horas antes da decisão é a mesma coisa quando saiu que o Vasco ingressou na justiça pra anular o jogo e o Inter indo jogar com o Flamengo isso aqui pra mim não passa de cobra mandada pra desestabilizar o ambiente se tiver que jogar de novo joga vai lá e ganha do Vasco de novo agora é assim né agora tá por isso que que transparente vamos vamos então por isso que tem que divulgar os áudios do VAR mas vamos lá eu acho que isso aqui também enfim anula o jogo o Inter vai ganhar do Corinthians o São Paulo vai ganhar o empatar com o Flamengo o Inter daí não vai poder da volta olímpica porque tem que jogar de novo com o Vasco é isso CBF eu vou colocar o que eu acho aqui tá eu acho que todos os áudios tem que ser divulgados e relatados em súmula faz parte do campo de jogo deveria toda a súmula conter todas as comunicações entre VAR em lances em que o VAR é acionado obviamente né lances protocoláveis deveriam constar em súmula num anexo anexo 1 áudio tal 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 anexo 2 a súmula pode demorar um pouquinho mais é uma transcrição até não é tão difícil transcrever mas vai lá tem gente que faz isso brincando né emprega gente pra fazer isso correto todas as coisas deveriam ser relacionadas em súmula e eu vou dizer uma coisa cara uma tentativa de novo pra mim uma tentativa do Vasco de tantos outros que quando chega na hora do rebaixamento fazem de tudo pra não ser rebaixados era isso porque se a gente começar a pegar então vamos recuperar todos os áudios de todos os jogos de todos os lances de todo o campeonato agora o seguinte esse resultado do pedido do Vasco não deveria ter sido dado hoje porque temos uma decisão do campeonato brasileiro e o Inter se ganhar pode dar a volta olímpica vai deixar de dar a volta olímpica esperando o resultado do Vasco aí é danada eu deveria ter feito isso na semana passada antes do jogo com o Flamengo e eu conversei com especialistas em direito desportivo e sim poderia ser mais rápido tudo isso poderia ter sido bem mais rápido o Otávio Noronha que é o chefe do presidente do STJD me largou uma nota dando andamento ao processo nas sextas 10 da noite aí não dá né se o São Paulo ganhar do Flamengo ou empatar e o Inter ganhar do Corinthians e o Inter ficar com o ponto à frente do Flamengo e parecer campeão pega e dá a volta olímpica eu só não tô entendendo eu só não tô não tô entendendo uma situação tô lendo aqui o Twitter do colega Wellington Campos que é setorista de Vasco da Gama e também da CBF da Rádio Tupi da Rádio Tatié que diz assim Vasco da Gama envia hoje ao STV farto material de áudio e vídeo cedido pela CBF confirmando o erro de direito no lance do gol do Dourado mas vem cá a CBF não cede nada tu tem que ir lá vem e fica frio mas agora é porque o STJD obrigou nesse caso agora o STJD obrigou o Vasco pediu o STJD acatou e aí agora oficialmente sim a CBF tem que ceder são duas situações a primeira já morre pelo regulamento prevalece a decisão de campo em havendo o problema com o VAR está no regulamento prevalece a decisão de campo esse é o argumento o STJD os procuradores já poderiam ter liquidado com isso no primeiro dia só que estão postergando segundo a CBF já enviou as taças tem uma taça em São Paulo tem uma taça em Porto Alegre o resultado de campo que vai prevalecer e deu e tem que prevalecer gente erro de direito é outra coisa os caras estão esticando a hermenêutica aos limites do inimaginável estão tentando achar qualquer lacuna mas ela já morre pelo regulamento do campeonato erro de direito é o seguinte o árbitro entrou em campo e contou mal e um time tem 11 e o outro tem 12 anula o jogo um time não pode jogar com 12 erro de direito é o Armando Marques na final do Paulistão aquele que não contou mal os pênaltis contou errado isso é erro de direito isso é erro de direito aí sim aí anula gostei eu gostei do falar da hermenêutica mas não pode em relação as taças uma no Morumbi o presidente da CBF o Rogério Caboclo vai estar no Morumbi para a Inter e Flamengo e aqui no Beira Rio a outra taça com Walter Feldman que é o secretário-geral por que Caboclo presidente da CBF porque o Flamengo está na frente ele vai onde aquele que é candidato a ganhar um título o mais favorito é o Flamengo e o Walter Feldman que na hierarquia é o segundo da CBF é o 02 vem para o Beira Rio 50 medalhas para o Morumbi 50 medalhas para o Beira Rio a CBF liberou mais 20 credenciais e aí é 20 credenciais para o Inter que de 50 vai para 70 para serem distribuídas entre dirigentes comissão técnica e jogadores o mesmo para o Flamengo protocolo de 50 vai para 70 vale também para o São Paulo que é o adversário do Flamengo e para o Corinthians que é o adversário do Inter então aumentou em 20 o número de credenciais para esses dois jogos de hoje e ontem a gente falava sobre muita gente indo com o Flamengo daí hoje eu li melhor não que eu concorde porque a gente está vivendo uma pandemia mas na verdade não são dirigentes são funcionários do dia a dia da Gávea do CT do Flamengo que foram convidados para estarem junto da delegação lá em São Paulo porque ontem a gente falou que eram dirigentes e tal claro que vai ter vão ter vários dirigentes pessoal do entorno como a gente costuma dizer mas também funcionaram mas isso vai nesse aumento nesse aumento das credenciais 50 passou para 70 e ainda assim vai sobrar a gente no hotel tem um texto aqui bem interessante do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo os ouvintes estão dizendo que não entenderam a explicação então vamos lá tem um texto aqui que deixa bem claro a diferença de um erro de direito de um erro de fato no futebol mas aí vem a grande dúvida qual a diferença entre erro de fato e erro de direito o exemplo mais comum é o seguinte erro de direito é quando uma equipe atua com 12 jogadores e erro de fato é quando um gol é marcado por um jogador em impedimento comprovado depois pelas imagens de TV que é o caso esse aqui está se discutindo porém essa simples explicação ainda deixa alguns cronistas e apaixonados torcedores pelo futebol um pouco confusos a ponto de alguns defenderem que por exemplo um gol marcado e comprovado depois pela TV que a bola não entrou ou vice-versa seria um erro de direito e justificaria a anulação da partida lê do engano diz o profissional do direito que faz o texto aqui ele diz assim eu tentarei mostrar de forma mais simples possível essa diferença utilizando o exemplo acima de preferência com a ajuda do leitor tentando imaginar a cena seria um erro de direito caso a bola ultrapassasse a linha do gol estufando a rede ou por um milímetro tanto faz e em vez do árbitro marcar o gol apontasse para um escanteio aí quando questionasse o árbitro por que ele marcou o escanteio ele diz que quando a bola ultrapassa a linha é escanteio e não gol aí seria um erro de direito ele está dizendo esse exemplo rústico e facilmente visualizado é um erro de direito se a bola entrou ou não será sempre um erro de fato e não passível de ser examinada pela justiça desportiva então está claro isso aqui a discussão é um impedimento é erro de fato se houver o de direito é quando tenta se mudar a regra claro o argumento do Vasco está aí então então o argumento do Vasco está aí o que não quer dizer que eu concordo eu acho patético o regulamento mostra claramente que o campeonato um jogo não pode ser do lado por conta de falha técnica do VAR então qualquer tentativa de se mudar isso para mim é um absurdo mas o argumento do Vasco tentando entender o juridiquês é esse pela transcrição do áudio que a gente ouviu aí agora o sujeito do VAR está dizendo o seguinte não dá para identificar a linha ele disse que em um momento ele fala que a sombra está atrapalhando e logo depois ele fala confirma o gol dá o gol o argumento do Vasco pelo que eu estou imaginando é o seguinte o VAR pifou descalibrou não teve como colocar a linha então não te complica e dá o gol o que eu estou entendendo do argumento do Vasco é isso e o Vasco vai tentar com base nesse argumento que é frágil e que eu não concordo muito frágil mas vai tentar com base nesse argumento é justificar um erro de direito o Vasco vai dizer o seguinte olha só o cara do VAR admitiu o cara do VAR admitiu que não estava funcionando e mesmo assim mandou dar o gol para não se complicar justamente aí que morre o argumento se o Vasco utiliza as palavras que foi claramente agora não me recordo das palavras usadas ali que foi claramente o impedimento é justamente o contrário não tem como comprovar o impedimento não tem nenhuma câmera olha só vou falar sério não tem nenhuma câmera não tem nenhum ângulo que mostre que o gol foi legal ou ilegal tá não tem nenhuma câmera colorados ou vascaínos não tem nenhuma câmera que mostre claramente o dourado em impedimento ou claramente o dourado na posição legal no outro dia tentaram incutir lá uma câmera um ângulo do Inter não sei o que só que o cara parou a imagem um segundo antes do Moisés tocar na bola tá quer dizer já já fez ali forçando a barra descarta aquela imagem aquela imagem é a mais errada de todas então assim não tem o nosso olho humano não é perfeito não tem como saber se estava impedido ou não a única forma é com o diabo da linha que não funcionou aqui tem uma situação que pode servir para nós em recente partida do campeonato alemão o árbitro marcou um gol que depois pela imagem da TV ficou comprovado que a bola sequer chegou perto da linha tendo sido a partida anulada pelo tribunal local por causa desse erro de fato porém instantes depois de confirmada a decisão por interferência da FIFA a partida foi validada se o nosso tribunal local resolver transformar erro de fato em erro de direito a FIFA pode interferir aqui e deve né o caso do Juventude a bola ela estava fora né Magno me socorram aí eu não me lembro sim Juventude a bola saiu um metro e o cara fez o gol tem erro de fato visualização equivocada do árbitro mas isso não é erro de direito os árbitros erram muito eles erram demais inclusive o nível da arbitragem principalmente aqui em relação aos grandes centros do futebol e eu considero o Brasil sim um grande centro eles erram muito é simples assim como erraram no pênalti eles erraram feio no pênalti pro Vasco eu queria uma transcrição se eu fosse torcedor do Vasco eu ia estar batendo agora na porta de São Januário e pedindo a transcrição do áudio da reunião do Vasco que definiu pela demissão do Ramon na décima rodada eu queria o áudio da reunião do Vasco que definiu porque algum gênio concluiu que tinha que se contratar o Vanderlei Luxemburgo pra salvar o Vasco eu quero a transcrição dessa reunião essa reunião fez muito foi muito pior pro Vasco do que qualquer outra coisa que pudesse acontecer de acerto ou erro de arbitragem porque nesse mesmo jogo em que não teve a calibragem lá do VAR e que não dá pra saber se o Dourado estava em impedimento ou não teve um pênalti absurdo dado em favor do Vasco que o sujeito errou então assim eu queria a transcrição porque que o Vasco é o décimo sétimo do campeonato eu queria a transcrição da reunião no Vasco na décima rodada que resolveu demitir o Ramon décima terceira décima quarta lá sei eu acharam o que que o Vasco fosse ser campeão brasileiro eu queria a transcrição da reunião dos dirigentes do Vasco que definiu pela contratação do Luxemburgo essa transcrição eu queria Luiz Lacerda diz esse exemplo do gol do Dourado só demonstra o quanto precisamos mudar a regra do impedimento ela foi pensada pra outra época e não para a atual pode ser pode ser não tenho essa convicção sobre isso até gostaria de ouvir mais sobre isso mas uma coisa eu tenho certeza o VAR não veio para dar certeza absoluta de nada veio pra diminuir os erros mas não para dizer sempre aquilo que torna a partir da sua fala algo indiscutível mesmo o VAR terá momentos em que ele vai decidir já está claro isso e que vai se eternizar a discussão em torno da decisão do VAR o que me parece esse lance lá do Juventude que tu ilustrou anteriormente o erro de fato foi esse da bola ter saído ninguém ter percebido e sair do gol perfeito aconteceu o gol foi validado o gol esse é o erro de fato erro de direito seria entendo eu se a bola tivesse o lance todo a bola foi para a linha de fundo o jogador foi cruzar ou desmarcasse o tiro de meta só que ao invés do goleiro do Juventude um jogador do Juventude cobrar o tiro de meta fosse o jogador do Figueirense e saísse o gol essa é a bola a favor do Figueirense ao invés de dar para o Juventude ou seja mudando a regra de um tiro de meta isso seria o erro de direito eu vou falar uma coisa com todo respeito e é o meu time preferido no Rio de Janeiro o Vasco da Gama mas só aumenta ainda mais a vergonha para o Vasco todo esse esperneio jurídico é um direito a gente já falou sobre isso há duas semanas é um direito ele buscar mas é um esperneio horrível para a história do Vasco eles vão para a terceira queda e ainda estão fazendo isso para manchar ainda mais um ano sofrível e concordo com o Cristiano tiraram o Ramon achando que o quê? iriam estar no G4 hoje? foi demitido por criar a expectativa ah bom mas então mais um motivo incompetência não tinha expectativa nenhuma no campeonato tu criou e frustrou porque não deu sequência não vai ser demitido era melhor que ele tivesse ficado em décimo segundo o tempo todo décimo quinto do que ter criado uma expectativa foi isso agora esse desespero o Brasil é cruel cara é muita incompetência agora esse desespero para se vitimizar passaram um ano inteiro fazendo cacaca eu não discordo mas eu penso que se tu está lá na condição de dirigente tu tens que usar todos os meios disponíveis para tentar salvar o pelo do teu clube por isso que eu falei eles estão fazendo o que consideram ser um direito deles e eu estou aqui na minha posição de não dirigente de criticar isso eu entendo eles mas eu discordo essa tua teoria Guimarães é aquela da semana passada todos querem tirar vantagem o tempo todo em tudo exatamente quantas vezes a gente não se aproximou do final do campeonato teve esses negócios do show da Madonna no próprio jogo o Vasco teve um benefício num erro flagrante e não conseguiu se beneficiar e ainda acha que está no direito exato exato isso aí vai para o tribunal um advogado e o prejuízo do Inter que não contou com o Questa o outro advogado vai colocar isso para o Vasco estar aí né o Vasco vai dizer que não fez o gol não contou com o Questa no jogo contra o Flamengo de um pênalti que não na minha na minha opinião não foi e outra coisa cara o Vasco vai querer o que? anular o jogo jogar de novo com esse time cara vai ter pior mas não se iluda vai dar algum rolo a gente isso que somos nós todo time todo time que está para cair todo time que está para cair ele tenta se agarrar em alguma coisa o Inter aquela vez se agarrou na história do Vitor Ramos do Vitória o Fluminense se agarrou e o pior Fluminense conseguiu se agarrou naquele cara mas aí o cara da portuguesa foi um ratão também né o cara estava suspenso acabou o contrato não cumpriu suspensão e voltou se agarrou no caso do cara da portuguesa Fluminense conseguiu virar mesa de brasileiro uma vez lá em 96 e se aproveitou de outra com a João Avilandre quando ele pulou da terceira divisão para a primeira sempre teve o time que cai ele sempre tenta de alguma maneira alguma artimanha algum movimento de bastidores ficar na primeira divisão a história do futebol brasileiro é essa só que antes o sistema ajudava os clubes quando o grande caía sempre teve um lance para movimentar as coisas o último foi o Fluminense com a portuguesa exato exato isso aí é o seguinte é o nome do cara Everton com H Everton com H eu vou citar por exemplo em 1986 é muito que é onde eu passo a acompanhar com mais atenção coisa do brasileiro o brasileirão enorme ele conta com uma final que é São Paulo e Guarani São Paulo e Guarani fazem a final e naquele campeonato grandes campanhas do América do Rio do Joinville o Joinville fez uma grande campanha naquele ano e times grandes lá embaixo e aí tem uma virada que a Copa União que é para moralizar só que a Copa União já tem um módulo amarelo essa de 86 foi muito parecida com a de 85 nessa questão dos grandes ficarem pelo caminho é e aí ou a maioria deles pelo menos é alguns deles e aí fazem um módulo amarelo com o Sport Guarani que ia ter uma final não teve aí em 88 a Copa União que já era para ter dois caindo e dois subindo era para o Corinthians não cair porque o Corinthians fez a pior campanha da Copa União em 87 mantém o Corinthians só se não me engano as piores campanhas eu acho que foi o Corinthians o Corinthians fez a pior campanha da Copa João Avelange também acho que é Corinthians e Santa Cruz ou o Santos também não foi bem e aí era para subir o Sport Guarani só que daí eles mantêm os 16 e colocam mais 8 com o Sport Guarani subindo mais América do Rio Bangu e outros times Atlético Paranaense Vitória o Jason conectou e aí começa começa virada de mesa aí tem a virada em 93 com 32 clubes aí depois tem virada lá em 96 97 quer dizer o Campeonato Brasileiro ele só deu uma uma espécie acalmada na fórmula a partir dos pontos corridos com 20 clubes e agora eles todo ano tem um tapetão é mas mesmo o Campeonato Brasileiro com 20 clubes teve aquele rolo envolvendo o Fluminense português ali já era Brasileiro com 20 clubes e deu aquele rolo gigantesco aí por incompetência do cara da portuguesa é verdade mas aquela história até hoje é muito mal contada é aquela história que o Guimarães falou semana passada tivesse o Inter em 2016 no meio da tabela iria se preocupar em não ia não cara a João Avelange ela é criada porque um ano antes tem aquele rolo do Botafogo e do Gama teve em algum momento no final dos anos 90 também o São Paulo perdendo ponto porque escalou o Sandro Irochi lembra de forma irregular então sempre teve disso no futebol brasileiro eu acho que não vai acabar tão cedo alguma coisa diferente para nós aí Zé conversei agora há pouco com o vice-presidente de futebol João Patrício Herman chegou aqui na concentração do Internacional e no Esperando Futebol com o Cristiano Silva a gente coloca esse bate-papo no ar para o ouvinte da Rádio Guaíba mas algumas situações importantes que foram colocadas abordadas na entrevista com o vice de futebol do Inter é o primeiro com relação ao Edenilson ele disse que o Edenilson de fato depois do jogo contra o Flamengo ele sentiu fortes dores ele vem num processo de recuperação ele não confirma a presença do Edenilson para o jogo de hoje claro pode estar também aumentando fazendo um pouco de mistério vice de futebol do Internacional mas ele foi bem franco quando disse que de fato o Edenilson sentiu demais sofreu com as dores logo depois do jogo na segunda-feira também mas vem realizando tratamento e a tendência de que esteja em campo ele não confirma isso mas a tendência de que o Edenilson sem problemas esteja em campo para esse último jogo vale o sacrifício a última rodada do Campeonato Brasileiro que pode terminar com o título o Inter com o título de campeão brasileiro com relação a informação que chega novamente do Rio de Janeiro com relação ao pedido do Vasco de anulação do jogo contra o Internacional hoje foram divulgados os áudios as imagens do VAR algo que é secreto que pelo menos a CBF pede que seja secreto e que foi vazado hoje justamente às vésperas de mais uma decisão isso causa certa estranheza porque já aconteceu antes do jogo contra o Flamengo na sexta-feira a decisão do presidente do STJD dizendo que iria colher as imagens enfim os áudios do que aconteceu no jogo do Inter contra o Vasco e agora às vésperas da decisão da última rodada novamente vem à tona agora informações com relação a esse movimento do Vasco de tentar a anulação da partida o Vasco que divulga pelo menos as matérias que chegam do Rio divulgando os áudios e os vídeos dão conta de que o Vasco entende que houve um erro de fato de direito em que pede a anulação por isso da partida contra o Inter o Inter se mantém muito seguro com relação a isso João Patrício Herman inclusive que as fontes dele deixam muito claro de que não vai acontecer nenhum tipo de anulação da partida isso não vai voltar o Inter venceu e já passou e o Vasco vai ter que tentar sair da Série B jogando a Série B em 2021 essas foram as questões assim mais digamos assim mais graves da entrevista porque não contar com o Edenilson para o jogo de hoje é sim uma questão muito grave mas ele se coloca tranquilo com relação a possibilidade de não anulação da partida o Vasco vai tentar mas não vai levar essa está no regulamento inclusive falha do VAR se mantém a decisão de campo e a questão do Edenilson uma preocupação ponto de interrogação para o jogo de logo mais mas a tendência é que de fato o Edenilson esteja em campo contra o Corinthians hoje no estádio Beira Rio e o Inter tem informação de que o Fagner não joga está lesionado o Ramiro o Ramiro vai ser o lateral direito hoje à noite no Beira Rio só para corrigir são tantas olha o absurdo são tantas quedas que eu tirei uma queda do Vasco é a quarta em 12 anos aqui o Douglas está me ajudando no Twitter é um absurdo 8, 13 perdão 8, 13 15 e 20 que absurdo é isso aí eu estou lendo aqui em todas elas ele conseguiu voltar na primeira não sei se vai conseguir voltar agora só rapidinho desculpa Magno te rompi eu acho que eu estou lendo aqui outros colegas do Rio de Janeiro sobre essa sobre essa essa questão envolvendo o Vasco aí o VAR e aquela impressão que eu tive é a impressão que todos eles têm também que o argumento do Vasco vai ser esse que o áudio mostra o áudio deixa claro que havia um problema no VAR e mesmo assim alguém mandou dar o gol o argumento do Vasco vai ser esse e evidente que o argumento contrário vai ser que o regulamento do campeonato diz que o jogo não pode ser anulado por conta de questões técnicas do VAR temos meio dia mais 39 só minha colocação rapidamente minha colocação rapidamente era a seguinte a gente se concentra tanto no Botafogo pela situação financeira liquidado praticamente que a gente esquece do Vasco este sim é o maior ioiô do campeonato brasileiro dos últimos 12 13 anos o grande clube de regatas Vasco da gama intervalo rapidinho e voltamos para o último bloco do ganhando o jogo nesse dia de encerramento do campeonato brasileiro nesse dia de uma rodada final que pode ter um gaúcho o Inter como campeão brasileiro no caso seria tetracampeão nós já voltamos deixa eu mandar um abraço para o meu pai hoje 25 de fevereiro está aniversariando feliz aniversário aí Dom Clóvis aquele abraço aquele beijo no coração e atenda o telefone por favor não faça que nem o Zé Aldo que não atende acho que as pessoas não gostam quando eu ligo viu Zé mas enfim um grande beijo pai feliz aniversário infelizmente com essa pandemia a gente não está se vendo com a frequência que deveria mas estamos juntos na caminhada ah ele sabe que tu gosta dele inclusive tu deu um apelido carinhoso para ele ele sabe que tu gosta urtigão como é que um filho dá o apelido de urtigão para o pai né cara é só o pai parecia o urtigão urtiga Deus parabéns seu Clóvis felicidade e que o aniversário não Cristiano Silva seja coroado hoje à noite não Cristiano ah ele é colorado e tomara Deus que ele comemora ele não é muito ligado ao futebol mas ele gosta quando o filho fica feliz os netos então ele como colorado vai ficar feliz se o Inter for campeão parabéns ao seu Clóvis muitos e muitos anos de vida muitas e muitas conquistas do seu colorado e enfim que a felicidade esteja sempre todo dia sorrindo e batendo a sua porta que é o que do nosso colorado né Zé eu com o profissional neutro não mas é o é o futebol do Rio Grande do Sul hoje domingo será o nosso Grêmio é eu eu disse isso durante o final de semana e as pessoas confundiram dois times tu assumiu o teu time mas claro eu tô no Maracanã com o time do Rio Grande como é que eu não vou ser internacional depois contra o Palmeiras não vai ser também pô me fardo não vai ser gremista também com o Palmeiras qual é o o que o o que o persegue um profissional o Magno o Orestes todos entendem isso o que persegue um profissional da narração narrar uma conquista de um time local ficar na história registrar aquele momento se eternizar ali então é claro que nós queremos o Inter e o Grêmio campeões a gente tá com a chance desses dois serem campeões o que seria uma temporada histórica pra gente mas não sei se vocês concordam comigo não estamos muito confiantes né nem num nem no outro o do Inter pela questão que depende né de um tropeço do Flamengo e eu não sei se vocês colocam o Grêmio assim como favorito diante do Palmeiras não enxergo 50% eu botaria 60% pro Palmeiras sabe que eu tô confiando eu acho que 50% já foi mais pro Palmeiras não aí é que tá já foi mais eu baixei pra 60% mas aí é por causa do Palmeiras né é exato aí é o seguinte aí eu pego vamos imaginar o seguinte cenário conversa com gremistas e aí parceiro como é que tá o Grêmio ah o Grêmio tá fraco os coleiros a zaga tá esquisita o ataque o Grêmio tá mal tá mal não dá pra confiar aí tu conversas com o Palmeirense e aí ô bonitão como é que tá pois é o Palmeiras nos últimos 11 jogos ganhou dois não fez um gol no Mundial parou de resolver o ataque é um ataque de asma tem muita gente voltando aí o time tá capenga então assim nenhum deles tá confiando nos seus times então vou dizer o seguinte a chance do Palmeiras ganhar ela tá mais no Grêmio do que no Palmeiras e a chance do Grêmio ganhar ela tá mais no Palmeiras do que no Grêmio porque de fato a realidade do Grêmio nós que somos uma empresa regional gaúcha nós conhecemos é muito mais do que a do Palmeiras só que parar um pouquinho pra olhar o noticiário do Palmeiras é um time que tem muita gente voltando de lesão esses caras não estarão 100% pro jogo da ida da volta sim mas da ida não o Abel Ferreira não sabe o time que vai botar em campo ele não tem o meia direita pra escalar Palmeiras parou de fazer gol e o Palmeiras ganhou dois jogos nos últimos 11 e mesmo assim o único que convenceu foi o contra o Fortaleza porque ganhou do Santos na final da Libertadores num lance dá pra se dizer acidental no cruzamento pra área e o gol do Breno Lopes que nem costumava entrar entrou e conseguiu fazer o gol então as coisas do Palmeiras também não estão maravilhosas eu tenho uma posição um pouquinho diferente eu acho que se tem uma razão pra acreditar no Grêmio é menos pelo Palmeiras e mais pelo Grêmio pela tradição do Grêmio nas Copas pelo fato de jogar em casa o Grêmio pode fazer um a zero e meter um retrancão lá e sair campeão o Grêmio não tem vergonha de jogar feio pra ganhar quando eu falo 60 gente é previsão é expectativa depois não precisa vir dizer caso o Grêmio ganhe eu quero que o Grêmio ganhe dizer oh tu disse que não ia ganhar não quem disse que não vai ganhar ninguém disse que não vai ganhar a pessoa que acha que um time que tem 200 finais de Copa do Brasil e 5 títulos não tem chance de ganhar o título da Copa do Brasil só pode estar na lua ou em marte que nem o Zé estava até ontem outro dia um ouvinte até se mordeu e veio com grosseria pro meu lado mas eu eu tenho a capacidade de perdoar sim, tolerar e aí o ouvinte vamos fazer o seguinte Zé ao invés de tu falar do ouvinte aí o que está te defenestrando defenestra igualmente nem dá vazão nem dá recado mas não o raciocínio é outro assim ó o ouvinte se ofendeu Magno porque eu disse assim esse não é o Grêmio gente o Grêmio que sai com os caras com calçãozinho limpinho de campo conformado não é o Grêmio porque eu me acostumei a ver e vale mais pro Grêmio porque algumas das conquistas dos anos 90 e antes disso o Grêmio fez no peito e na raça o Grêmio ganhou do São Paulo com mais time porque o Grêmio tinha abril e organização e ganhou lá que saudade que eu tava de debater com o Zé Aldo eu gosto disso o Zé Aldo não pode ficar tanto tempo fora do programa eu gosto de debater com o Zé Aldo eu divirjo como eu fico feliz em dizer isso eu discordo veementemente o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e ninguém sujou o calção o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017 sem dar um carrinho não precisava Cristiano o Grêmio ganhou altamente técnico o Grêmio foi fundado em 1903 o Grêmio ganhou do Cruzeiro e do Atlético em 16 fora de casa e só administrou a volta tu pega tu pega tu pega esses anos todos de lá pra cá e tu vai contar nos dedos as vezes em que o Grêmio jogou sem sujar o calção é mas ficou 15 mas aí eu também vou te dizer o seguinte às vezes como ganhou a Copa do Brasil de 2001 na técnica exato como ganhou a de 16 como ganhou a Libertadores de 17 não tem regra era o Grêmio da ISL mas é aí que tá isso que o Gudi falou não tem regra tu pode sujar o calção e jogar bem ou mal e não sujar e jogar bem ou mal quando o Grêmio foi rebaixado das duas vezes sujava o calção que era uma barbaridade não tinha era a qualidade o problema não é o calção sujo é a qualidade eu entendi o que tu falou sobre conseguir ganhar o Palmeiras em casa segurar o empate fora eu acho que é uma realidade bastante plausível possível de acontecer só que o Palmeiras pra mim ele tem um jogo muito mais parecido com o jogo do Santos do que com o jogo do São Paulo Palmeiras não faz questão de pressionar o gol do Grêmio contra o São Paulo que é uma bola que o Diogo Barbosa tira se não me engano e gira no Ferreira Ferreira entorta o Reinaldo cruza e o Diego Souza faz o gol com o São Paulo todo fora do lugar o Grêmio jamais faria aquele gol no Santos por exemplo como de fato não fez porque o Santos não é um time que se expõe o Santos não é um time que vai deixar uma brecha na frente da zaga ele vai jogar fechadinho ele até vai agredir apertar a marcação mas a defesa vem junto é mais sincronizado isso e o Palmeiras é um time mais comparável não é igual mas ele é mais comparável nesse modelo ao Santos o Palmeiras não é como o São Paulo o Palmeiras não faz questão de ter a bola o Palmeiras prefere montar um contra-ataque dando três lançamentos longos chegar no outro gol do que ficar cinco minutos trocando passes como o São Paulo é por isso que eu tenho assim essa ressalva eu acho que só sujar o calção não adianta o Palmeiras também vai sujar o calção eu acho que não é por aí eu acho que é estratégia acho que é na bola que tem que se pensar o jogo a notícia já circula o gauchinho empresário do Renato foi a Belo Horizonte se reunir com os dirigentes do Atlético entre eles o Rodrigo Caetano que é o executivo de futebol do Atlético para ouvir propostas trocar uma ideia sobre a ida do Renato para o Galo Mineiro isso não é pressão na direção do Grêmio? acho que não tá negociando aqui tá negociando lá só um pouquinho eu acho que não tu tá empregado tu recebe a proposta tu vai ouvir vai ver qual é que é eu tô há cinco anos num clube o clube quer que eu permaneça eu tô negociando aqui o meu agente tá lá num outro clube negociando mas se pinta um outro clube Renato tá acabando o contrato ele tem uma proposta de outro clube ele vai lá ouvir tem que ouvir ou é? não sei Cristiano não sei não sei tem que ouvir não vai simplesmente parar tem que ouvir a proposta todos nós quando chegamos na rádio Guaíba por convite a gente tava numa outra casa a gente tava empregado a gente respeitava a casa a casa talvez queria que a gente ficasse mesmo assim a gente parou pra ouvir é a lei de mercado quando eu tô negociando com mais um interessado essa negociação tem outro nome com todo o respeito e carinho ao Renato que eu tenho ele merece esse respeito me parece que tu tá tu tá regateando tu tá quem é que vai dar mais? tu tá correndo chapéu se a minha prioridade é o Grêmio eu vou conversar com o Grêmio vou resolver com o Grêmio vamos ser práticos tu houve uma proposta tu tá trabalhando na rádio Guaíba tu houve uma proposta de uma outra emissora tu vai simplesmente não muito obrigado tchau o Renato está negociando renovação com o Grêmio Magno eles estão negociando uma proposta olha aqui no momento de decisão do Grêmio pra que não dá pra dar uma esperadinha meu Deus uma decisão não tem que esperar pelo contrário isso tinha não tem que esperar nada isso tinha que ser definido há tempos já o Grêmio tá atrasado já na última rodada né claro mas isso tinha que estar pronto há um mês já e se o Renato vai vamos torcer que ele seja feliz que ele consiga não não mas o Grêmio fica como faz o que o Grêmio é maior que o Renato mas é isso que eu tô falando o Grêmio é maior que o Renato ele tá esperando o Renato ele tá atrasado nisso o Guti tá dizendo um negócio interessante aqui Oliveira o Grêmio também não pode ficar refém do Renato claro que não marca o dia mas poxa mas é isso que eu tô dizendo tu quer ficar ou tu não quer vamos resolver isso mas é esse o ponto só que tinha isso tinha que ser ter sido feito há mais de um mês lógico tu não pode chegar 10 dias de acabar a temporada e não saber quem vai ser teu próximo técnico e vamos combinar né todo ano é isso com o Renato todo ano eu sei é um ídolo tem estátua ganhou tudo não tem o que falar tem que ser muito reconhecido mas pra alguém que tá há 5 anos esse processo poderia ser mais ágil bem mais ágil se vai ficar vai ficar se não vai não vai eu não tô falando de ouvir propostas isso aí é um direito que não dá pra tirar do Renato mas o Grêmio meio que espera o Renato e com todo respeito se diminui perante um ídolo repito mas se diminui tem que saber mais cedo o que vai acontecer talvez posso aqui estar falando uma bobagem porque talvez isso tudo nos bastidores já esteja resolvido mas não é a informação que eu tenho a informação é que o Grêmio inclusive está otimista com a permanência do Renato aí ok beleza é não mas aí que tá se tivesse resolvido nos bastidores o empresário do Renato não ia estar em Belo Horizonte nesse momento pois então se ele tá lá é porque não tá resolvido e um clube a gente sabe que o Atlético Mineiro não tem técnico só Grêmio Atlético não tem de todos os grandes do Brasil só Grêmio Atlético não tem técnico na próxima temporada todos os outros tem é um dos homens que tá realimentando o ouvinte tinha reclamado eu não tinha notado mas agora eu ouvi minha voz eu ouvi o Gutt duas vezes bem nós estamos chegando sobre a hora meninos é uma alegria estar com vocês de novo eu faço só um registro antes do encerramento Zé por favor me permita o nosso querido Paulo Roque da Rádio Web X40 ali de Cachoeirinha Rádio Web X40 a partir de hoje conosco aqui no Ganhando Jogo e diariamente vai estar sempre também nos retransmitindo via web também em seus canais está ali de Cachoeirinha beleza beleza muito bom obrigado Gutt valeu obrigado Orestes um abraço valeu Magno beijo até mais que eu vou esquecer de quem quer ver Oliveira nos encontramos a noite então até lá o Silvan abracinho pra ti meu grandão relaxa dá um abraço olha o teu whatsapp aí depois fala comigo já respondi já botei um dedinho pra cima ali dá um abraço no Ortigão lá por nós mais uma vez feliz aniversário pra ele mas o mais importante vai pingar então olha Deus te ouça né sempre bom ver o cliente recebendo que daí sobra uma parte pro advogado também mas aqui ficamos o Gutt sabe do que eu tô falando aqui ficamos com o nosso Ganhando Jogo vem aí na sequência o Boa Tarde Brasil depois das notícias do correspondente Guaíba Fernanda Bagatini com as notícias e Júlio Ribeiro apresentando o teu horário começa a partir de que hora Silvan? já foi? já saiu? já saiu bom enfim nós vamos ter espera do jogo nós vamos ter os dois jogos cinco da tarde a gente começa com tudo é aquele bombardeio como diz o Fábio Marçal de Brasília pra que não perca nada o ouvinte da Rádio Guaíba obrigado e até lá tchau